Música Como um prêmio ao labor pioneiro Do sinop de Erkis Viril A mostrares no porte altaneiro O retrato de um novo Brasil Tens escrita na selva a história De um combate inspirado no amor Que agora revive a vitória Do teu povo feliz lutador Sinop é uma querida Em ti nosso amor constante Ilumina tua vida Sempre bela e triunfante Mato Grosso Que anuncia Alvorada de belo Mato Grosso Sobendo os exemplos de trabalho O que é o que é o que é o que é o Brasil O Brasil, a visão da imagem Do ideal que teu nome traduz Sinope, terra querida Vende nosso amor constante Ilumina tua vida Sempre bela e triunfante O Brasil, a visão da imagem